E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Caca de Folha, estamos aqui para mais um vídeo E hoje estou aqui com uma amiga do Felipe E é Felipe E aí galera, beleza? Eu sou o Felipe Bom galera, como é que eu vou fazer parte daqui? O Febora ganhou, o Febora ganhou Tá dando erro, já Nem então fazer 3 vídeos, 3 era rápido Não, a gente não perde nada não Mas depois da ferramenta É pô, é a primeira partida É pô, aqui é a prompeia Nem que eu nunca perde nada Só uma vitória Eu estou com minha cara O cara protegeu, quase consegui, quase Vai fazendo a recuperação E é o que eu não sei Vai fazendo a recuperação E é o que eu não sei E é o que eu não sei Think que eu não sei Mas eu sei 2 Que beleza Aí ó, a gente nunca perde A gente é pro play A gente é pro play É, nunca perdeu aqui, nunca perdeu, ó. Tudo bem que fui eu que quebrei e matou os dois, meu Deus. Ah, que lindo! Boa festa! Faz umas maçãs pra me mover, né? Não, eu tô com uma vontade de ruxar. Não dá nada a ver que eu vou ruxar. Cuidado. Eu vou cair, tá? Eu só falei isso. Eu tô sabendo que eu vou cair. Ah, ele tá com chato. Cuidado. Ó, o que é que tem que ter com ele? Nossa, primeira vez que eu não caí, velho! Ai, 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 ai! Já tem um? Já tem um. Ele evaporou, neguinho. Ah, tem dois gimas aqui. Tem dois gimas aqui. É bom. Ah, que lindo. Eu vou comprar aqui de um espado. Não, já foi? Beleza, né? Tô com pouca vida, mas eu tô nem eu. É a doa. Vai ruxando lá pra ir, esse eu vou... Tá bom. Pra eu começar a pegar esses ruxo de sineralda aqui. Tá bom. Essa aqui nós vamos ganhar, galera. Essa daqui nós ganha. Ah, não, mano. O cara me matou com um sineralda. Não, beleza. Eu já tô brabo. Eu já tô brabo mesmo. 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 Eu tô brabo mesmo. ShGet бу ca了 nunca. Eu vou fazer bim Political川. Pode botar um. Pode botar um l picture. A gente já perdeu mais. Nunca pegueu, então. Só Topoleda, então... Nope. Não sei o que foi meu amigo, então Dois e nunca Não laga não, Rudi Ah, tenho vontade de murchar Eu vou murchar, vou murchar Tô com vontade Mas não murcha só Vou fazer um pouquinho Ó, como não Vou quebrar os caras Opa E aí Galer E aí 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 Olha a língua Olha a língua E aí E aí Vou tentar quebrar o laranja Opa, eu quero ir Calma aí que eu vou Calma aí que eu tô indo 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 Não, não Eu quero ir junto Porque eu quero voltar Parabéns E aí E aí E aí E aí Tô vendo Ah não Calma aí que eu tô indo Calma aí que eu tô indo Calma aí Agora eu vou quebrar esses caras na corrente Não sei Não sei Tá aí Tá aí ó Aleatório Ó Vamos fazer o é natal Não, é natal Mas fazer o é natal Não Mano, como é que você pode errar uma indecida Olha aqui Olha aqui Eu tô indo abaixo Tá aqui Quinto Ah tá É negócio de cabelo Eu tô indo Que a gente dói né O que? Que tá atrás Eita tem golem Opa, beleza Que beleza Caralho Você atacaram dois golem na base Você tá doido Não, o cara só olhou pra mim É beleza Eu quero Eita Eu quero Eita Eu quero Eu não sei que eu vou lá quebrei Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Ai ai vei Que flechada Eita Cadê o que eu tô te esperando aqui, véi? Eu tô indo em vizinho. Boa! Eita, caramba! Eita, caramba, véi! Mais um eram gole! Mais um eram gole! É que eu tava indo... Aham, eram golem pra ver. Tô sabendo! Eu vou comer uma maçã e vou lá matar! Eu vou lá nesses caras, bora lá mais dois! Bora? Eu, se você não errai o vizinho, claro. Tá me estranha lá, que é proibir, não tá me estranha Já é rodiloso Meio que eu ia lá Estou pra X, né? Ah não, eu me mato Eu sou a nega Eu sou a nega Beleza, gente Eu achei uma graça Eu já queria que a pana fazia uma de arugada Uma de arugada de bunda Eu te dou dois diamantes e me dá quatro Daí É mais isso aí Aí eu vou me cuidar de cá Comente Eu acho Traz um perfil, eu não peguei não Eu tô com cinco minhas peixões Sério, viu? Daí que eu vou murchar na água agora Eu estou murchando já por... O negócio vai ver em mim Tá tão encrado Não passa ainda Eu vou cober o negócio Maçã, eu quero maçã Eu vou tomar maçã também Isso, eu tomo uma flechada ali Assacinada ao vivo É, mochão Peguei o item dele e guardei no baú A verdade eu não me peguei o caralho é bom Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, ó Toma aqui, toma aqui A montanha de item Tá meio assim Não peguei, eu não peguei vamos ver aí não, não sabe que isso é uma menina vai parecer que vai ver aí você é maluco, é? é, deixa eu chegar oh, estou cheio de um ouro estou cheio de um ouro pode pegar aí estou muito obrigada eu estou rico eu vou lá e eu vou pegar mais um eu vou pegar mais um ouro eu vou pegar mais um ouro ih, mano, já estou lá, desculpa tá indo aí, ó tá indo aí tá indo aí tá indo aí tá indo aí olha ai 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 velho uf pra que tanto ouro uf 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 desculpa galera porque eu não sei se eu vou pôr de lado rápida tá então ou tu tá querendo né tô querendo ó, fazer a ponte rapidona assim é da hora aqui ó ficar treinando assim ó então vou morrer pra ele não, ah, bom gg uf então galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e falou e tchau tchau